Pessoal tudo certo? Mais um vídeo, motorzinho aí, motor Fiasa, motor Fiasa aí, Palio 97, fazendo aqui o teste aqui de vacômetro, botando vacômetro aqui, quero mostrar pra vocês aqui o que a gente colocou pra não desligar aqui ó, pra não desligar aqui a válvula regulador de pressão, né, de trabalhar com mistura rica, a gente colocou aqui o vacômetro aqui instalado, 400 milibar aí, dando aí quase 16HG aí, tá? Beleza, motor funcionando aí, temperatura ideal, tá? Sempre tem que medir com o vacômetro, temperatura ideal aí, só pra mostrar pra vocês aqui, o carro tá redondinho, não tá falhando, tá? Não tá falhando nada, tá redondinho aí, só pra quem quer tirar dúvida do vacômetro aí, tá? Palio 97, motor Fiasa aí, beleza? 400 milibar aí, ó, carro em marcha lenta, tem que ser com o motor aquecido, tá? Beleza aí, ó, botei um T aí, pra não tá desligando a válvula regulador de pressão, né? Beleza, né, pessoal? Quer ter ajudado aí, dá um joinha, dá um gostei aí, beleza? Aqui tá ok, tá? Valeu, abraço!